Pessoal, vamos falar sobre a nova Constituição do Chile. A redação final dela foi apresentada e agora resta a votação que acontecerá em 4 de setembro, se eles vão retificar essa Constituição ou se vão descartá-la. Vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por Malthus, Ancap, Henrique e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente já falou muito sobre essa Constituição do Chile. Ela foi feita por uma Assembleia Constituinte que foi gerada logo após aqueles grandes movimentos socialistas em 2019. Isso acabou gerando uma Assembleia Constituinte fortemente de esquerda e, como resultado, era de se esperar gerar um documento que é basicamente um comunistão no Chile. Implementação do socialismo direto lá. Na verdade, é até pior do que isso, porque é uma carta que dá direitos personalíssimos. Eu vou explicar o que isso significa no final das contas. A única expectativa que a gente tem agora é isso pode não ser aprovado e tudo caminha para não ser aprovado. Mas antes da gente ver exatamente a questão da aprovação ou não, o que vai acontecer, Então, vamos entender que tipo de coisa que tem nessa Constituição, né? Então, aqui na BBC, ela aponta as seis principais mudanças. Mas tenha em mente que a BBC é meio socialista também, né? Então, ela coloca umas coisas aqui que não são assim... Ela não coloca isso nos termos adequados. Mas vamos tentar entender por aqui. Primeiro, ela diz que muda, ao invés de ser uma democracia, vira uma democracia paritária. O que que quer dizer isso? Que vai ter que ter o mesmo número de homens e mulheres nos cargos, no governo, em órgãos do Estado e coisa e tal, e vão ter que fazer medidas para alcançar a igualdade e paridade substantivas. Ou seja, eles estão exigindo, colocando na Constituição, uma coisa que é, em última análise, não alcançável, que é você conseguir ter a igualdade de resultado. Lembra, ter a igualdade de oportunidade, eu acho que é uma coisa bastante justa. As pessoas terem oportunidades iguais na vida é razoável. Ninguém deve ser discriminado ou proibido de fazer alguma coisa em razão de raça, gênero, cor, orientação sexual ou o que quer que seja. Todo mundo deve ter o direito de tentar fazer o que quiser na sua vida, de buscar as melhores oportunidades para si. A igualdade de oportunidade é plenamente justificável. Agora, o grande erro que os socialistas querem é a igualdade de resultado, e isso é impossível, porque no final das contas nós somos pessoas diferentes. Inevitavelmente, algumas vão ter mais sucesso em determinadas áreas da vida do que outras. Outras terão mais sucesso em outras áreas. Algumas pessoas são mais bonitas, outras são mais magras, outras são mais gordas, umas mais altas. Não tem jeito, o ser humano não é igual. Então, essa visão de igualdade, de resultado, no final das contas, é um absurdo completo. E isso justifica um monte de intervenção estatal, que no final das contas não apenas não resolve o problema, como acaba criando problemas novos. É o que a gente vê sempre que entram essas leis do tipo direitos trabalhistas, que a gente fala sempre da CLT, que o pessoal acha que... Você acha que é justo a pessoa trabalhar e ganhar pouco? Não, eu acho que não é justo, não. Agora, você acha que o governo instituir salário mínimo vai fazer as pessoas ganharem mais? Também não. A pessoa vai ficar desempregada, é muito pior o salário mínimo. A lei estatal não resolve um monte de problemas, entre eles os problemas das diferenças intrínsecas das pessoas. As pessoas são naturalmente diferentes. Um outro ponto desses termos muito genéricos e muito abertos, do tipo alcançar a igualdade e a paridade substantivas e coisas e tal, que é uma coisa aberta, como é que você vai definir exatamente isso, né? Um outro problema disso é que torna o agente do Estado capaz de aplicar a lei de forma discricionária. Quer dizer, o que é exatamente o que ele está dizendo ali? Ah, não dá pra saber. Vai ficar a cargo subjetivo de quem vai aplicar a lei na hora de fazer isso. E aí permite que o agente do Estado aplique a lei para algumas pessoas e não para outras. É o que a gente vê em todo o Estado. Tudo quanto é legislação positivada tem esse condão de ser um pouco genérica, um pouco aberta ao subjetivismo, e isso faz com que isso dá mais poder ao agente do Estado, né? Ele pode pegar isso e daí aplicar pra um lado e não aplicar pro outro. Você viu o recente problema com o Nelson Piquet, que estão acusando ele de ser racista por ter falado a palavra neguinho em uma entrevista, mais de um ano atrás, de repente puxaram isso. E aí alguém puxou também a entrevista do Caetano Veloso, falando como a palavra neguinho é legal e não sei o que lá e é bacana, é uma palavra na nossa língua. Mas é exatamente isso, o interesse do justpositivista socialista, de botar esses termos abertos, como proteção racial, igualdade de gênero, coisas que não significam nada na prática. Mas o fato de estarem ali permitem que alguém aplique a um caso essa situação e não aplique a outro, fica no caso no subjetivismo. O agente do Estado vai falar, ah não, mas o Caetano Veloso não teve intenção, eu não vi aqui maldade na fala dele. Ah, o Piquet teve intenção, eu tenho certeza que aqui a fala dele foi maldosa. Entenda, isso é um problema de toda legislação. Aqui no Brasil a gente tem enormes quantidades de legislação desse jeito também, que são absurdamente vagas, termos vagos, coisas que não dá pra esclarecer exatamente o que é. E isso leva o que? O personalismo. O agente público pode escolher a vítima que ele quiser, ele pode dizer, não vou aplicar a lei a esta pessoa especificamente, porque é tudo uma questão de interpretação, ele interpreta como ele quiser. Isso é um outro problema dessa Constituição. Enfim, no final das contas, isso daqui então é um problema seríssimo, que certamente vai dar muita margem a problemas. Eles colocam aqui que os povos indígenas terão direito à autonomia. Eles falam que não podem ter segregação de território, não pode se separar do Chile, esse tipo de coisa, mas que dentro da Constituição, debaixo da Constituição, os povos indígenas terão plena autonomia nos locais em que eles terão, que são terras originárias deles. E veja, eu não tenho problema nenhum, eu acho que os índios têm direito à terra em que eles moram. O meu único problema é que você imaginar que os índios são pessoas sempre de bem, puras, que fazem coisas boas, isso é um erro. Os índios são seres humanos. Tal como todos nós, eles têm pessoas muito boas dentre eles, e pessoas muito más também. E o que você vê muitas vezes em uma situação desse tipo é que a coisa pode descambar para soluções muito piores do que você gostaria da lei, digamos, mais bem aceita pelas pessoas. Um caso clássico, a gente tem casos de tribos brasileiras em que consideram normal matar crianças com defeitos. Crianças que tenham, às vezes nem com defeitos físicos, mas simplesmente porque o pai brigou com a mãe, não sei o que lá, em situação determinada, eles acham ok matar crianças, o que é um absurdo completo. Eu temo muito esse tipo de coisa porque, veja, mesmo na ética libertária, na ética libertária você tem a visão de que cada um gera a sua vida como quiser, cada povo vai ter seus costumes e coisa e tal. Mas, mesmo nessa situação, o PNA é uma regra básica. O direito de propriedade tem que ser aceitado. A integridade física das pessoas tem que ser respeitada. O seu corpo é a sua propriedade. E isso vale mesmo para crianças. Então, isso é um problema. Você permitir outros tipos de visões em cima disso pode gerar realmente injustiças até sob a ética libertária. Com relação ao aborto, então, ela também permite o aborto a qualquer momento, sem nenhuma restrição, coisa e tal, o que esperar de uma constituição esquerdista. E pensões, saúde e assistência. O Chile teve o maior sucesso da América Latina na questão de pensões, de tirar isso do Estado. Isso lá, a maior parte é particular. São empresas privadas. Então, é uma coisa muito melhor gerida do que no resto da América Latina, do que aqui no Brasil, por exemplo. Querem acabar com isso. Querem voltar isso tudo para o Estado. O Estado fazendo pensão, o INSS do Estado e coisa e tal. O que é sempre uma má ideia, esse tipo de coisa. E vai quebrar muita gente nessa ideia. E mais do que isso, né? Eles querem não apenas a questão das pensões, mas também SUS, assistência médica gratuita e coisa e tal. Vão além disso, proíbem escolas particulares. Tem uns negócios, assim, realmente absurdos nessa Constituição. Tudo na mão do Estado. Um absurdo completo. Água não é mais propriedade. Agora, água não pode ser apropriada. Água é sempre de todos. O que isso vai significar na prática? Evidente o mau uso do recurso. Vocês sabem que a propriedade privada é a melhor maneira de você garantir recursos escassos, bem utilizados. Sem propriedade privada da água, mau uso da água. Enfim, não tem o Senado na nova Constituição. Isso eu não acho ruim, não. Não tem o Senado, menos um monte de políticos sanguessugas, menos um monte de deputado, desculpa, menos um monte de funcionário pra atender esses políticos sanguessugas. Isso daí eu não vejo como ruim, não. Mas, enfim, isso daqui é só o que diz a BBC que ela é esquerdista. Ela tá pegando leve, né? Se você vier aqui no Twitter do Alex Kaiser, Axel Kaiser, ele tá colocando aqui uma série de pontos que ele vê como preocupantes nessa Constituição, né? Então, ela acaba com o direito efetivo de propriedade em todas as suas formas. Acaba com a igualdade ante a lei, ou seja, você vai ter classes privilegiadas de pessoas, como eu falei, o caso dos indígenas, mulheres, etc. Aqui ele fala que acaba com a unidade territorial do Estado. Isso aqui é meio questionável, porque, como a gente viu, ele não pode desmembrar e coisa e tal. Acaba com os carabineiros do Chile, a polícia do Chile. Sabe aquela história da esquerda? De acabar com a polícia? Pois é, vão implementar lá. Vai dar super certo. Isso aqui acaba com o sistema de previdência privada lá do Chile, ou seja, isso vai gerar realmente um problema. Enfim, ele faz uma série de críticas aqui a esse sistema que, no final das contas, certamente vai levar o Chile, vai tirar o Chile de uma posição privilegiada que ele tem hoje na América Latina. É o único país considerado desenvolvido na América Latina e certamente não tem como dar certo com esse tipo de Constituição. Agora, a grande questão é, de fato, como eu já falei pra vocês, a aprovação à Constituição tem caído bastante. Lá no início do ano, você ainda tinha mais gente aprovando a Constituição do que reprovando ela. À medida que o tempo foi passando, que as pessoas perceberam o que tem nessa Constituição, hoje em dia, 48% dos chilenos não vão aprovar essa Constituição. Então, o que está acontecendo? Lógico, isso pode mudar ainda. O Chile tem hoje um presidente que é de esquerda, que vai fazer tudo possível para aprovar essa Constituição, mas tudo indica... Ele próprio, porém, está com baixa aprovação popular. Tudo indica, pelo segmento que está agora, é que essa Constituição vai ser negada. Vai chegar em setembro e eles não vão aprovar essa Constituição. Mas e aí? O que acontece? Porque aí você tem essa pergunta aqui que o pessoal está falando. Ok, qual que é o plano B? E se a Constituição não for aceita pela população? O que vai acontecer depois disso? Porque, lembra, houve já uma primeira chamada dizendo os chilenos, vocês querem trocar de Constituição? Uma primeira consulta popular. E aí o Sim ganhou. Daí que começou todo esse processo. Então, os chilenos já disseram que querem trocar de Constituição. Então, como ele diz aqui, a Constituição de 1980, que é a Constituição lá da era Pinochet, ela está morta. Hoje em dia, ela está funcionando ainda, ela está em vigor, mas só enquanto não entra a outra. E o povo já disse que não quer mais a Constituição de 1980. A questão é, o povo não quer a Constituição de 1980, mas também não quer essa que eles fizeram. O que vai acontecer a partir daí? E o fato é que ninguém sabe o que vai acontecer a partir daí. Porque, no final das contas, eles não têm como validar essa Constituição se ela não foi aprovada pelo referendo. E existem várias propostas. Algumas pessoas aqui estão propondo fazer uma outra Constituição, ou seja, iniciar novamente o processo até que uma Constituição seja aprovada. Então, já que essa Constituição que foi elaborada por este poder constituinte, que surgiu lá em 2019, no auge do esquerdismo, lá dos protestos, lá no Chile, já que essa Constituição não vai ser aprovada pelo povo, faria-se uma nova Constituinte, com novos deputados, novos responsáveis, que faria novamente essa Constituição. alguns estão propondo que seja uma equipe de especialistas, ou seja, ao invés de fazer meramente por voto popular, que se eleja um grupo de especialistas em direito para elaborar a Constituição e esse tipo de coisa. Eu não gosto muito dessa ideia, não, porque me parece que especialistas em direito você já está pré-assumindo que essas pessoas têm uma capacidade maior do que a população para dizer o que é a Constituição. Mas, por outro lado, quando você vê o absurdo que foi a Constituição que eles fizeram, realmente vontade de voltar atrás. Quem dera a nossa Constituição aqui tivesse sido feita por alguns especialistas, porque é terrível a Constituição brasileira também. Enfim, no final das contas, essa é a situação. O Chile está com uma Constituição muito pior do que a anterior e agora está num dilema. O que eles vão fazer? Existe o receio de muita gente que, como a esquerda está no poder lá, mesmo essa Constituição não passando no plebiscito, eles dêem um jeito de colocar ela em vigor. Será que conseguem? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nosso site indicados na tela.